Olá, tudo bom? Eu sou o Tarcísio, chefe de cozinha do restaurante Inca, japonês e peruano. Vou apresentar para vocês hoje a nossa prancha marinha. É um carro-chefe do nosso restaurante. Ela é feita com frutos do mar, salmão, vegetais, além do molho de ostras. Espero que vocês gostem, tá? Vamos para o fogão agora. Bom, pessoal, a frigideira é sempre bem quente, ok? Vamos começar aqui com azeite. O equivalente a uma colher de sopa é o suficiente, tá? Não precisa mais. Começar aqui com os mexilhões sem casca. Camarão limpo, camarão tamanho médio. Polvo, lula. Pouquinho de sal. Pouco mais que uma pitada de sal. Bom, nós vamos reservar os frutos do mar. Uma vez que quando a gente reserva e usa a mesma frigideira, nós vamos usar o sabor ainda. Vamos preservar esse sabor. Pimentões amarelo. Pimentões amarelo. Ervilha torta. Pimentão vermelho. Cebola roxa. Cortada em pétalas. Tô grelhando aqui os vegetais. Assim que eles murcharem, começarem a murchar, é o tempo para entrar com salmão, voltar com os frutos do mar e finalizar com molho de ostras, ok? Salmão. Às vezes, sempre saltear é melhor do que misturar, porque você pode quebrar o salmão. Saltear também é sinônimo de misturar. Agora eu posso retornar com os frutos do mar para a nossa preparação. E lembrando também que a prancha é servida nessa prancha de ferro, tá? Para que permaneça sempre bem quente. E ela vai continuar com um pouco da coxão dos vegetais, o salmão e também os frutos do mar. E para fechar, o equivalente é uma colher e meia de sopa de molho de ostras. Vamos montar o auxílio de uma prancha de madeira. Um pouco de azeite para finalizar o prato. O azeite também vai ajudar a aromatizar a própria fumaça, né? E é isso, pessoal. É a nossa prancha marinha. Está pronta a nossa prancha marinha. Ela é servida no nosso restaurante no Inca Luxemburgo. E na unidade do Rancho do Boi, um espaço completamente novo. Você pode pedir esse prato pelo telefone, que está aparecendo no seu vídeo. Até uma próxima. Obrigado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma